Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o melhor salgado de preguiçoso. Eu aprendi com um amigo chinês e tenho certeza que você vai adorar a receita. Vamos começar separando 300 gramas de massa folheada. A dica aqui é cortar a massa em 4 tiras iguais. Essa receita de salgado de preguiçoso é simplesmente perfeita. Sabe aquele lanche rápido, mas que parece que você passou horas na cozinha? É exatamente isso, fica maravilhoso. Agora vamos preparar um molho para dar aquele toque especial. Em uma tigela pequena, misture 3 colheres de sopa de ketchup com 2 colheres de sopa de maionese e com a ajuda de um pincel, passe esse molho em metade de cada tira de massa. Esse é o truque para garantir que o recheio fique incrível. Com a crocância da massa folheada e o recheio super saboroso, não tem como resistir. Para o recheio, vamos colocar 3 rodelas de linguiça calabresa em cada tira de massa que cortamos. Você pode fazer com o recheio que preferir. Hoje estou mostrando uma opção mais rápida e mais deliciosa para fazer, mas esse salgado fica delicioso com qualquer recheio. Adicione também meia rodela de tomate em cada massa e 25 gramas de queijo mussarela ralado. Vai por mim, essa combinação é de arrasar. Depois de rechear, vamos fechar a massa. Dobre cada tira e aperte bem as pontas com um garfo. E enquanto você faz isso, aproveita e compartilha esse vídeo com quem você sabe que ama uma receita prática. E já escreve nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu vou lá dar aquele coraçãozinho especial para vocês depois. Agora, com tudo fechado, pincele um ovo batido por cima de cada um para garantir que eles fiquem douradinhos e lindos. Agora é só dar aquele toque final. Acrescente 25 gramas de mussarela ralada por cima de cada um. Assim, dará uma crocância a mais por fora, deixando nosso salgado ainda mais lindo. Agora, transfira tudo para uma assadeira forrada com papel manteiga. E já aproveite este momento para nos deixar uma nota de 0 a 10. Sua opinião é sempre muito bem-vinda para nós. Leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por cerca de 25 minutos. Mas fica de olho, o tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. E vejam só que maravilha de salgado! Fácil de fazer, prático e delicioso, essa receita vai conquistar todo mundo aí na sua casa. E o melhor, você pode variar o recheio e deixar ainda mais do seu jeito. É o tipo de receita que salva o dia e arranca elogios. Espero que vocês tenham curtido essa receita tão prática e deliciosa. Não tem erro e se fizer aí em casa, garanto que não vai se arrepender. Um beijão e até a próxima receita!